Play Quero estar Junto a Ti Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Te amo Te amo Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a Ti Porque É primavera Vai ligado Te amo É primavera Te amo Meu amor Eu trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Meu amor Hoje o céu está dormindo Tá chuva Hoje o céu está dormindo Tá chuva Hoje o céu está dormindo Tá chuva Amém.